As cores do céu são tão lindas! São sim! São sim! É! Que pena! Pra onde elas foram? O que houve? Eu queria que tivesse um jeito de ver as cores do céu mesmo quando elas não estão no céu. Na verdade, eu acho que tem um jeito. Você está pensando o que eu estou pensando? Acho que sim. Será que acharemos alguma? Sei que eu consigo. Mas o que é que vocês dois estão pensando? Pedras da cor do céu! Pedras da cor do céu? É, e elas só existem em um único lugar. Perto da Água Rápida. Água Rápida? Você estava pensando nas colchas que estalam. Eu não. E você está pensando no brilho das cavernas. Isso é o que você pensa. Por favor, parem de pensar alto e digam que são pedras da cor do céu. Ah, bom. Elas parecem pedras normais pelo lado de fora, mas dentro delas... Elas são cheias de cores do céu! Mas como se consegue colocar as cores do céu dentro das pedras? Não consegue! Elas já estão... lá! Ah! Eu já vi quando eu era pequenininha. Ai, eu adorei! É, é, é! Da última vez que eu vi uma, foi perto da Água Rápida desse lado. Está indo na direção certa, mas elas estão nas cavernas. Bom, onde quer que estejam, eu quero ver uma. Ah, eu também! E eu? E eu? Como pode? Cores do céu dentro das pedras? Eu não estou entendendo. Oh, peraí! Onde pensa o que vão sem mim? Vamos! Estamos perdendo tempo! Não se tiver alguma pedra da cor do céu aqui. Às vezes elas ficam enterradas. Pois é, tipo numa caverna. Essa aí é? Não. Essa aqui é? Dentus achou uma? Ah, não é não. Não, não, não. Tá bem, e essa aqui? Dentus achou outra? Não! Ninguém achou nenhuma pedra da cor do céu, porque não tem nenhuma aqui. Tem sim, Saura. Só que ainda não vimos nenhuma. É essa aqui? Pessoal, eu nunca vi uma. Então eu não saberia dizer se essa pedra é. Bom, mesmo nunca tendo visto, eu sabi... Digo, eu vou saber quando achar a pedra da cor do céu nas cavernas. E essa aqui? E essa aqui? E essa? E essa? Saura, se souber realmente onde procurar a pedra da cor do céu, eu gostaria de ir com você. Rubi! 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 Saura! Gostaríamos de procurar pedras da cor do céu com vocês. Vamos lá! Eu ensino como achá-las. Todo mundo sabe que eu sou a melhor em achar coisas. Melhor procurar em outro lugar. Não, tenho certeza que elas estão aqui em algum lugar. Pessoal, pessoal, olha só o que eu achei. Achou a pedra da cor do céu? Melhor ainda! Zumbido e voadores? Vocês querem? Não! Não! Zumbido e voadores, não! Não! Pessoal, me esperem aí! Sinto que estou chegando perto. Provavelmente vocês não vão achar nada, mas eu deixo vocês virem a minha quando eu achar. Talvez eu ache uma sozinha sem você. Como se você nunca viu uma? Mas eu sou muito bom em achar coisas. Eu até já achei coisas que eu não estava procurando. Conta outra, tá? Mas é verdade! É verdade, eu posso achar. Qualquer pedra posso encontrar. Ora, eu sei achar também. Faço isso muito bem. Pedras da cor do céu. Sei que vou achar. Eu vou sozinha encontrar. Isso você vai ver. Eu quero ver. As cores são lindas pra chuchu. Vermelho, laranja, amarelo e azul. Eu vou achá-las, você vai ver. Vou achar antes de você. Pedras da cor do céu. São da cor do céu. Eu vou encontrar. O tempo dirá. De qualquer jeito vou achar. Pedras não sabem voar. Eu vou encontrar. Pedras da cor do céu. Pedras da cor do céu. Deixa comigo. Eu vou achar uma pedra da cor do céu. Eu vou achar a pedra da cor do céu primeiro. Eu vou achar antes da saura. Talvez eu ache uma também. Eu sou uma boa achadora. É, é, é. Claro que é, pata saura. Mas não como eu. Fique perto de mim que você... Uau! Saura! Você está bem? Mas é claro que eu estou bem. Agora desçam aqui. Hã? Eu achei a caverna. Venham! Pessoal? O que estão fazendo aí? Pessoal? Se livra dos humildos voadores! Tá bem. Depois vou ajudar a procurar. É muito legal. Achei Achei uma! Acho que estava certa, Saura. Você achou uma pedra antes de mim. Eu já sabia. Parabéns. Oh, Saura! Isso não é uma pedra da cor do céu. É um brilho de caverna. É brilho de caverna? Eu acho que vou encontrar a pedra da cor do céu antes de todo mundo. Espera! Ah! Você achou uma! É magnífica! É, é verdade. Eu nem acredito que estou vendo o que estou vendo. Bom, eu vou achar uma tão magnífica que ninguém vai acreditar. Eu acho que eu consigo achar uma também. É, é, é. Não come não, Saura. Eu levo pra você, tá bom? Achou alguma, Little Food? Não. Espera aí. Ah, você achou uma? Ah! Ah, uma concha! Me ajuda, tira isso daqui. Ah, Saura estava certa. Você achou uma concha que estala na água rápida. Ah! Agora vamos procurar em outro lugar? Não, não. Elas têm que estar aqui. Elas têm que estar aqui. Ah! Talvez não tenha mais nenhuma pedra da cor do céu aqui. Bom, eu não vou desistir. Vamos, Spora. Temos que achar mais pedras da cor do céu. Temos sim, temos sim. Temos que achar mais pedras da cor do céu. E se todo mundo ajudar, Spora? Saura! Rubi! Cavernas! Água rápida! Água rápida! Com certeza vamos achar pedras da cor do céu aqui. Ah, vamos sim, vamos sim. Ou talvez eu ache a pedra da cor do céu aqui. Não se eu achar antes. Eu vou achar também. É, é, é. Oh, Spora! Ah! 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 Spora, você está bem, não está? Vamos descobrir um jeito de tirar você daí. Depois que acharmos a pedra da cor do céu. Voltaremos para ajudar você, Spora. Voltaremos, voltaremos. Esses ensaios. Não Essa aqui é? Não E essa aqui? Não Isso Isso nem é pedra Vamos procurar outro lugar agora? Ah, tá bem Vamos achar os outros Tá aí uma coisa que eu sei achar Por aqui Nada Olha, eu já procurei aqui, Saura Você já procurou daquele lado ali? Ainda não, mas vou procurar Tinha certeza de que a essa altura eu já teria achado uma Pelo menos a Ruby também não achou nenhuma Lamento por vocês duas não terem achado nenhuma pedra ainda Mas... Eu não lamento nada por ter achado as pedras antes Não, não, não Engraçado O rastro acabou Bem aqui Como o rastro pode ter acabado? Eu estava no rastro e de repente acabou De uma hora pra outra Littlefoot? Petrúcio? Aqui embaixo Eu estou bem Eu acho Achei o rastro Por aqui Tenho que esconder Todas as pedras Pois se não Saura e Rufi vão pegar sim Elas vão tirar as pedras De mim Mas são minhas E de ninguém mais E por isso Eu vou guardá-las em segredo Pra que ninguém encontre as minhas Minhas pedrinhas São demais Com cores a brilhar Tão lindas são Sempre estão E minhas todas são Tenho que esconder Num lugar Pra ninguém achar Espora? Acho que não encontramos Nenhuma pedra Da cor do céu Porque não tem Nenhuma pra encontrar Desistindo? Eu sabia Que eu era melhor Do que você Mas você também Achou tantas pedras Quanto eu Você já procurou Daquele lado? Já O que que você está Escondendo aí atrás, hein? Ah Nada Uma pedra da cor do céu Não, Ubi É minha Você achou uma Antes de mim? Olha Eu achei muitas Antes de você Por que é que você Está olhando pra lá? Ai Não tem nada Pra vocês verem aí Não, não, não Pessoal Eu não acredito Você achou tudo isso? Por que não disse pra gente? Porque eu é que achei Elas são minhas Patassauro, o que deu em você? Eu sou a melhor achadora de pedras Sou sim Tá bom, Patassauro Você venceu Você procura melhor do que a gente Até parece que isso é lá grande coisa Oh, não Vocês só querem as minhas pedras Mas elas são minhas São minhas São minhas A Patassauro está Agindo como nós agimos Quando estávamos procurando Minhas pedras Patassauro Vamos se puxar Segure com as duas mãos Mas Sabe o que que é? É que eu não quero perder a minha pedra, não Podemos achar outra pedra Mas não podemos achar outra Patassauro Saura Adeus, pedra da cor do céu Eu sinto muito, Spora Eu estava preocupada demais com as pedras Mas eu esqueci de você Desculpe, vai Patassauro? Littlefoot? Viemos procurar você Não me diga que você achou uma pedra da cor do céu antes de mim Não que isso importe Nós só achamos o Spora A parte traseira dele Estamos fazendo força Mas não adianta Já tentamos puxar também Mas não adiantou Não, não, não Então vamos tentar todos juntos ao mesmo tempo Nós vamos encerrar a história na direção de vocês enquanto vocês puxam ele Somos melhores quando trabalhamos juntos E mais felizes e mais felizes também E mais felizes também Aí, se trabalharmos juntos podemos achar várias pedras da cor do céu Nós não precisamos achar mais pedras A gente cansou A gente cansou Vamos, vamos! Vamos, vamos! Tria disse qual seria a surpresa? Não, Petrúcio. Se ela dissesse, não seria surpresa, não é? Zora está certa. As melhores surpresas sempre são surpresas. Talvez Tria tenha pedido a voar. Bom, isso será a maior surpresa. Olá, crianças. Olá, Tria. E então, qual é a surpresa? Oh, Zora, sempre direto para o ponto. Hoje eu vou levar vocês ao meu lugar favorito de todo o vale. Meu esconderijo secreto. É, não. Se é secreto, como é que vamos saber? Porque ela vai nos contar, não é? É isso mesmo. Meu segredo é a piscina... de lama. Ah! Nós vamos para uma poça de lama. O misterioso sumiço do dente. Eu sei que vocês vão adorar a piscina de lama secreta. O que é que essa lama tem de mais? Essa lama é especial. Vai entender quando entrar nela. Nós vamos ter que entrar nela? Na lama? E depois é só relaxar. Ah, eu vou adorar entrar nela e relaxar. Ah, 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 eu acho que... Ah, 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 ah... Nós estamos no meio de um jogo. E que nós combinamos de terminar, certo, pata-saura? Ah, lama pode ser legal. É, é, é. Mas eu sei que vocês não podem terminar o jogo sem mim. Então eu vou ficar. O que é isso? Pensei que já estivésse se divertindo. Pai, eu não quero entrar numa poça de lama. Tri estava muito animada com essa viagem. Se vocês não forem, eu vou vir sem parar. Mas, pai... Você vai. Tá, eu vou... Vamos, Saura Quanto antes sairmos mais cedo, chegamos lá E mais cedo poderemos brincar Brincar na poça de lama? Claro Nós chegamos É lindo, não é? Estar aqui é melhor ainda, agora que estamos aqui É só lama Ainda bem que estamos na piscina de lama Eu acho que a lama não faz bem para as asas Agora! Eu peguei! Eu peguei! Não peguei! É, mas eu não... Parece um... Dente? E é o seu dente, Dentus Meu dente? No chão? Ah, mas meu dente deveria estar na minha boca! Eu concordo, mas esse dente com certeza não está na sua boca Meu dente! Meu dente! Meu dente! Tá doendo, tá? Não! Acha que vai doer? Tenho certeza de que vai ficar tudo bem! Bem? Bem? E depois, um braço, uma perna, minha cauda Ah, não, minha cauda não! O que está havendo comigo? Eu nunca ouvi falar de um dente cair assim Nunca? Nunca! Eu já... Hã? Eu não me apegaria muito se eu fosse você Eu tenho certeza de que o Dentus é muito apegado à sua cauda É, é, é Verdade! Eu a adoro! Começa com um dente Quando você menos espera O sujeito vira um esqueleto e aí já era Mas eu não quero virar esqueleto Não depende de você Guarde minhas palavras Até o entardecer você vai virar uma pilha de ossos Espera! Como eu ponho meu dente de volta na boca? Podemos perguntar ao senhor Nariz Bicudo Ele entende muita coisa Você veio ao lugar certo, Dentusso Conheço muitas maneiras de colocar as coisas no lugar Com certeza deve funcionar pros dentes O senhor acha? É claro, rapaz Vamos ver como isso está Abra a boca pra eu olhar Uma cena vou preparar E o seu dente não vai soltar Vou consertar Pode acreditar Seu dente vai ajeitar Posso garantir Ele pode sim Pode flor vai resolver Um pouco de lama pra endurecer Eu lamento vai me desculpar Não consigo ajeitar Não consegue, não Não consegue, não Não consigo, não Não tem jeito, não Eu lamento Eu lamento nenhuma das minhas soluções pegajosas funcionou Até hoje eu sempre evitei uma experiência direta com dentes afiados Seus dentes afiados Seus dentes afiados vivessem aqui Para eu poder saber o que fazer com os dentes Hã? E quanta Ruby? Ruby? Ela não tem nenhum dente Mas ela morou no misterioso além Onde existem muitos dentes afiados Talvez ela já tenha visto isso antes Vocês acham? Uhum Ruby sabe muita coisa Sabe sim, sabe sim Talvez ela ajeite o dente Mas ela não está aqui E se ela não voltar até o entardecer Eu posso virar esqueleto até lá Então nós vamos ter que achá-la antes que isso aconteça Não que isso vai acontecer Mas nós não sabemos onde fica a piscina de lama Ei, Deltuça é um bom farinjador Ele pode seguir o rastro da Ruby Eu vou tentar Que perda de tempo ficar dentro da lama Perda de tempo é ficar parada e olhando Saura Tem razão Eu não vou mais olhar Faz um tempão que estamos procurando a piscina de lama secreta Mas eu não sei se vamos encontrar É por isso que a tria chama de piscina de lama secreta Tudo bem, contanto que o dentuço não perca o rastro Hã? 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 Por aqui Você tem certeza? A tria foi por ali? É o que o meu faro disse Então nós vamos por ali Que lugarzinho mais estranho pra se relaxar Eu acho que eu não conseguiria relaxar aqui Não, não, não Não Ah, não é tão ruim assim Ah, alguma coisa mordeu, Elzinho Delícia, meu zumbido fator Eu não acho que sejam tão deliciosos, Deltuço Hum, gotoso Bom, pelo menos você espantou o zumbido voador Ah não, e lá vem ele de novo Ah, e ele trouxe todos os seus amigos Fujam! Ah, isso é muito chato Eu podia estar com os outros me divertindo Ah! Zumbidos voadores desistiram Então tá tudo bem Ai Ah! Está... está todo mundo bem? Vocês... vocês viram aqueles ossos? Todos os dentes sumiram! Não se preocupe, dentuço. Você ainda tem o seu dente. Tomara que a Ruby consiga resolver. Se conseguirmos achá-la. O meu faro nos trouxe até aquela caverna. Ah, não! Acho que o próximo a cair é o meu nariz! Ah! Ei! Por que eu não pensei nisso antes? Podemos ir à Pedra Alta. O vovô me disse que podemos ver todo o grande vale lá de cima. Está quase! Está quase! Obrigada, dentuço. Obrigada! De nada! Dentuço! Ui! Você vai por pouco! Eu estou bem! Ah, não! Meu dente! Ah! Meu dente! Dentuço, não! É melhor você tomar cuidado para não cair. Vai se machucar. Ah! Não! 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 Petrúcio? Petrúcio! Obrigado, Petrúcio! Você atravessou a névoa que flutua! Você conseguiu! Eu consegui? Com certeza! Às vezes eu me assusto comigo mesmo! Olha! A piscina de lama! Logo depois do Pantano de Lodo! Passinho de achar! Você já terminou de relaxar? Vamos lá, Saora! Molha só a patinha! Tá! É morna! É! Hum! É por isso que é tão gostosa! Eu não disse que é gostosa! Aliás, é nojenta! Hã? Ah! 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 Isso é pra me deixar mais relaxada? Ahoh! Agora que entrou, não é delicioso? Bom, ela é melhor do que a lama comum. Esse lugar aqui não cheira nada bem. Se você morasse aqui, eu garanto que ia se acostumar. É, é, é. Eu não sei, não. Não seria nada mal se o meu nariz caísse agora. Ei! Ah, não. A areia que afunda. Vendulso, sai logo daí ou a areia que afunda vai te puxar. Tô tentando. Vamos, segura com as duas caras. Vamos, força. Não dá. Eu vou perder meu dente. Não dá. Vou perder meu dente. Um dente não vale a sua vida. Mas eu não posso ser um dente desafiado e sem meu dente afiado. Ah, não tinha pensado nisso. Vendulso, solta o seu dente e agarra minha cauda. Por favor. Por favor. Vendulso. Ai, dentulso, que bom que você está bem. Também acho. Eu também. Mas eu não estou bem. Meu dente sumiu para sempre. Como eu posso ser um dente afiado desdentado? Não faz diferença para a gente se tem dentes afiados ou se é desdentado. Isso mesmo. Você sempre será o nosso amigo dentuço. Sempre. Mas e se o senhor três chifres estiver certo e eu virar esqueleto? A piscina de lama fica depois das árvores. Talvez a Rubi saiba alguma coisa. Mas o dentuço não quer abandonar o dente dele, mesmo que ele afunde na areia? Eu vou ficar com o dentuço. Vão vocês. Procure Rubi e os outros. Obrigado, Petrúcio. Já voltamos com a Rubi. Com licença, você viu um corredor rápido, um rabo de espora e dois montes chifres? Ai, ai. Oi, amigos. O que estão fazendo por aqui? Saura, é você? Saura, nós temos que achar a Rubi importante. Ai, sigam-me, por favor. Chegamos. Rubi. Nós te procuramos o dia todo. É, é, é. Eu estou aqui, é claro. Sempre estou aqui, já que é aqui que eu estou. O dentuço precisa da sua ajuda. Ele não está longe, vamos. Vem, segue a gente, segue a gente. Vocês precisam muito relaxar. Ele está aqui. Você está bem, dentuço? Não. Meu dente já era. Para sempre. O quê? Você interrompeu nosso dia relaxante por causa de um dente? Um dente? No dia em que eu tento relaxar, vocês vêm aqui e estragam tudo. Calminha, estamos aliviados porque dentuço não sofreu nada sério. Nada sério? Eu estou morrendo. Por acaso, já vi um dente afiado, Banguela? Ah, claro. Eu já vi tantas vezes que perdi as contas. Sério? É claro, dentuço. Você vai perder todos os dentes. Todos? Os dentes afiados normais sempre perdem os dentes. Se você perdeu o seu dente, você é um dente afiado normal. Eu sou... normal? Aqui, me dá sua garra. Está sentindo? É o seu dente novo. Dente novo? Isso, dente novo. E esse dente novo ficará até você envelhecer. Sério? Estou tão feliz e é gostoso estar assim. A felicidade, ela brilha dentro de mim. Meu dente caiu. Pensei que ia ficar Banguela. Mas que legal, outro surgiu. Meus parabéns. Estranho, mas é lindo também. E agora eu sei que eu vou ficar bem. Estou tão feliz e é gostoso estar assim. A felicidade, ela brilha dentro de mim. Estou tão feliz e é gostoso estar assim. A felicidade, ela brilha dentro de mim. Estou feliz. Ah! Já dá pra ver o meu dente novo? Ah! Ainda não. Mas também não estou olhando pros seus dentes tão de perto. E agora? Ah! Ficaram alegres por causa da lama. Depois um dente. E agora por causa da lama de novo. Ei! Ficaram alegres por causa da lama. Tchau!